Se vocês querem aprender essa receita, vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer essa receita. Almôndegas, que é produzida lá na minha loja, ingrediente natural, temperinho caseiro, maravilhosa. Vocês que fazem lá? Essa fazemos lá na loja, muito boa. Aí vai com molho de tomate, cebola, alho, sal a gosto, pimenta a gosto e azeite. Nós vamos fritar as almôndegas, dar uma seladinha nas almôndegas primeiro. O segredo aqui é nós realmente selar os lados dela, que eu coloco nessa almôndega, é a fraldinha com assém. Fica, sabe, muito saborosa. Olha ele ali, então agora já está toda selada as almôndegas, então eu vou reservar ela aqui, para nós começar a fazer o molho. Agora eu vou pôr mais um pouquinho de azeite, está colocando a cebola. Agora a cebola já deu uma transparência e nós vamos colocar um pouco do alho, para chegar junto agora. Sempre a gente começa com a cebola, porque o alho frita primeiro, né? Aí eu entro com o tomate já picadinho. Agora aqui é deixar o cozimento dele normal. Eu só vou pôr o sal, um pouquinho de pimenta, para colocar as almôndegas para acabar de cozinhar, tá? Aqui o molho já está quase pronto. Ó, uma pimentinha, né? Para dar um aroma, né? De sabor, não é nada para ficar ardida. Então agora nós vamos deixar ela acabar de fazer o cozimento dela no molho, para nós servir com o macarrão. Nossa, se estiver bom do jeito que está lindo. É isso aí, Lelinha, eu fiz aí para você. Eu que vou provar? Você que vai provar para ver se vai ficar bom, para você dar a sua nota. Nossa senhora! Gente, maravilhosa! Olha o ponto dela. Ponto certo. Perfeito! É assim mesmo o macarrão, né? Está maravilhoso isso aqui, amor. Almir! Muito simples para você fazer em casa. Nossa senhora, eu amo macarrão, amo espaguete, sou muito enjoada, porque como eu gosto muito e como muito, primeiro que eu estou impressionada com a almôndega, maravilhosa. Eu sou de família italiana, né? É, muito boa. Aquela linha gentil é gentile. Ó gente, eu sou enjoada, eu juro para vocês, vocês não tem ideia do que está isso aqui. E outra coisa que eu fiquei surpresa foi com o molho de tomate. Você viu? Muito simples de fazer, né? Rapidinho. Gente, imagina ir lá na loja, pegar o molho de tomate e trazer a almir. É muito fácil. Lembra a primeira receita que você falou para mim? Hum. Que até eu ia fazer? Até você ia fazer. Essa vai ser mais fácil ainda para você fazer. Até eu vou fazer. Bom, vamos terminar aqui, que agora você vai fazer um prato. Para você, vamos comer junto, né? Vamos, vamos sim. Então, ó, se você quiser, esses produtos têm disponível na loja. Almôndega, tem os tomates, o molho de tomate, tem o macarrão, tem tudo lá para vocês. E nós estamos lá disponíveis todos os dias da semana, das 7h30 da manhã às 19h30. E todo domingo, feriado, das 8h às 13h30. Então, estamos lá na Brasolaia Costa 2090.